Imagina você usando o poder da Virgínia pra deixar o Killer, além de cego, ele vai ficar sem estamina e não vai conseguir correr atrás de você. É, velho, é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Salve, salve família, que é o Rashido trazendo mais um videozinho de Texas aqui pra vocês. E hoje, guys, eu vim jogar aqui com ela de novo, com a Virgínia, tá, velho? Eu vim jogar com ela, fiz meio que uma seriezinha aí, porque eu acho bem legal o level 3 do poder dela, tá? Bem interessante, então os 3 levels do poder dela são bem interessantes. Então vai ter um vidinho aí, tem um vidinho no canal de cada, com cada level 3 do poder dela, pra vocês verem direitinho como é que funciona. Eu já gravei com ela com o poderzinho que cura, aí eu já gravei também com o poderzinho dela que tira o sangue dos Killers. Agora eu usei o level 3 que tira a estamina dos Killers, tá, velho? Eu vou mostrar pra vocês esse caminhinho aqui, ó. Não necessariamente vocês precisam de vir pra cá, tá? Eu vim pra cá porque eu quis, porque eu preferi vir pra cá. E aqui faz diminuir o cooldown da habilidade, aqui faz durar mais tempo a nuvenzinha dela. E aqui nesse level 3 ele consome a estamina do Killer que tiver dentro da nuvenzinha dela de veneno, tá, velho? Então eu preferi ir pra cá, tá? Se vocês quiserem ir por outro caminho pra chegar aqui, pode ir, vai do gosto de vocês. Eu acho que isso que vale mais a pena por conta dessa nuvenzinha aqui, que ela dura mais tempo, tá? Então é isso que eu fiz, tá? Eu coloquei aqui pra fazer os Killers se cansarem mais rápido quando eles estiverem na nossa nuvenzinha. Eles vão perdendo a estamina ali conforme eles estão na nossa nuvem. E a build que eu tava usando aqui nesse videozinho era essa aqui, Run Track. O que que ele faz? Ele vai aumentar simplesmente 7 pontos ali no nosso Endurance, tá? Eu quis usar ali pra nós ter um Endurance e um Toughness maior. Então eu coloquei isso aqui pra sobrar mais ponto pra gente colocar no Toughness. Aqui, What Doesn't Kill You. O que que ele faz? Depois que a gente toma um hit, se a gente ficar 15 segundos sem tomar nenhum outro hit, a gente vai receber de volta a nossa vida, 75% daquela vida que a gente tomou. Então suponhamos que a gente toma um hit do Bubinha, da serra carregada dele. A gente vai ficar com a vida lá embaixo. Porém, se eu conseguir evitar tomar outro hit por 15 segundos, vai recarregar praticamente toda a minha vida, tá? No level 3 ele recupera 100% do que você perdeu. Mas como meu perk ainda não tá level 3, tá level 2, recupera só 75%, que já é muita coisa. Último perkzinho que eu tava usando aqui, melhor perk de cura do jogo. Extra Drip, tá? O que que ele faz? Ele cura 6 HP durante 12 segundos, tá, mano? Então, é praticamente, ele vai curar ali mais... Cara, com uma garrafinha pequena sua de... Uma garrafinha pequena daquela de cura, você tá dando que a vida quase no zero, você vai praticamente ficar full de vida. Porque ele cura muita vida, ele cura tipo 72 de vida com uma garrafinha pequena, tá ligado? Fora o que ele já cura normal com a garrafinha. Então ele é muito forte, ele é muito bom, o melhor perk de cura do jogo. Aqui nos atributos, eu coloquei bastante coisa em toughness, tá? Deixei aqui com 48 toughness e 48 endurance, tá? Porque, tipo, o objetivo da gente é ficar enchendo o saco do killer pra tentar fazer ele passar na nossa nuvenzinha e fazer ele cansar no meio da chase. E eu tentei bastante usar nesse vídeo, tentar fazer válvula, tá, velho? Vocês vão ver que eu vou tentar fazer bastante a válvula. Porque, tipo, a válvula é uma coisa que, tipo, o killer tem a chance dele desligar, tá ligado? Então, comigo ali, estando com uma faquinha e estando com o poder dela, eu consigo enrolar ele bastante. Eu consigo fazer ele cansar na estamina, ele ficar sem estamina. E na hora que ele começar a tentar abrir a... começar a tentar fechar a válvula, eu chego e dou uma facada nele e, tipo, ganha mais tempo. Vocês vão ver aí no vídeo que ficou bem da hora essa buildzinha, ficou bem legal. Guys, espero que vocês gostem do vídeo aí, tá, velho? Quem puder se inscrever no canal, você que tá assistindo aí, meus vídeos e não é inscrito, se inscreve aí, sem vergonha. Se inscreve aí, mano, dá aquela fortalecida pra nós. Ativa o sininho aí também pra vocês saberem quando vai ter vídeo novo. Também quando eu vou estar em live, eu tô fazendo live aqui também no YouTube. Quem quiser me seguir nas redes sociais, tá aí na descrição. Quem quiser entrar no meu Discord também, Discord também, tá na descrição. Tudo na descrição, tá, velho? Sejam bem-vindos lá e é nóis, espero que vocês gostem do vídeo. Vambora. Vambora, família. Primeira partidinha aqui. Caim no D.M.U., velho. Vambora, velho. Tentar já começar pegando poderzinho. Tem buba, tem buba, mano. O buba vai atrapalhar nóis aqui um pouco. E no buba, tipo, não faz efeito, né, mano? O poder dela tirar a estamina no buba não faz diferença, tá ligado? Quando eu já vou vir pra cá, eu sei que o bubinha pode estar ali, mas aqui é o lugar que eu decorei que tem um veneninho aqui já, né? Já acordaram o velho. Acho que o buba vai vir pra cá agora, hein? Tá de boa aqui um pouquinho? Quero pegar o veneno ali atrás, ó. Aproveitar que ele tá nos caras. Ah, ele não vai vir aqui agora, eu acho. Aproveitar e pegar aqui esse veneninho. Tem um D.N. pegando uma chavinha ali. Vambora, mano. Vou pegar uma chave, acho que vou destrancar e vou pegar a faquinha, velho. Eu quero tentar fazer válvula com essa build aqui, guys. Eu quero tentar cansar os caras enquanto eles estão... Enquanto eles estão correndo atrás de mim, tá ligado? Enquanto eles estão tentando desligar a válvula pra eles se cansarem. Não consegui desligar a válvula, velho. É da hora de tentar fazer isso. Vambora, velho. Passar aqui, eu acho que eu vou subir ali pelo fundo, mano. Aqui é mais desbaratinado. Os caras geralmente é mais... O D.N. já até abriu aqui, ó. Boa, D.N. Vambora, eu vou subir aqui com ele. Vou cortar isso aqui pra você, D.N., ó. Pra não ter perigo, ó. Não ter mais... Engraçado que o negócio corta e faz barulho ao mesmo tempo, né, velho? Cortar isso aqui também, ó. Olha lá. Aí não, hein. Cara, eu acho que eu vou subir... Mano, eu vou subir por outro lugar. Vou subir por aqui, ó. Eu nunca subo por aqui. Mas eu vou por aqui. Eu já quero... Tentar pegar a válvula, tá ligado? O D.N. tá aqui. Eu não sei se a válvula tá em cima, guys. Eu vou pegar a válvula aqui. Vou subir lá pra ver se a válvula tá lá. Ó, já tem um brigando com o Cook lá em cima. O Bubinha tá aqui perto, eu acho. Foi quando eu mesmo um pouquinho de estamina aqui. Ó, o D.N. tá aqui também. Vou subir e ver se a válvula tá em cima, velho. É o Leland que tá... Sai, Leland! Meu Deus. Ele quer bater a porta em mim, velho. Meu Deus, velho. O cara tá me bugando na porta aqui, cara. Deixa eu ver se tá aqui a... A válvula, velho. Se tiver aqui é muita sorte, nossa. Não, pior que não tá, mano. Lá embaixo é bem mais difícil, velho. Morreu alguém, eu acho. É, velho. Já morreu alguém, velho. Porém que eles tão com o Joe, mano. O Johnny tá muito forte, mano. O Johnny tá... Tá dando... Três hits, tá matando, tá ligado? O Johnny tá muito forte, cara. Ele não tá cansando, eu quero chegar na válvula. Aí, o Cook tá aqui. Mano, consegui dar slam na porta. Aqui é um veneninho ali nele, ele vai cansar. Ele já ficou perdido ali já, velho. Essa aqui tá complicada, velho. O Bubinha tá aqui, tomara que não esteja, mano. Não queria ter gasto um veneno aqui já, mano. Meu Deus, ele tá aqui. Vou tacar... Ah! O Cook tá aqui também. Vou pular do Cook, filho. Ele já cansou aí. Bom que ele can... Eu vou pular no base, mano. Não vou brincar com esse Bubinha aqui, não. Se bem que aqui tá aberto, né, velho. Não, vou pular, vou pular. Não, o Bubinha não me viu. Eu devia ter... Nossa, eu devia ter passado pra lá. Eu não devia ter pulado, velho. Eu achei que o Bubinha tinha me visto. Olha lá, o cara ficou cego de novo. O Cook ficou sem stamina. Vocês viram, guys? Ele foi me bater ali. Ele me deu um hitzinho só e ficou sem stamina, cara. Só que eu não tinha visto que... Que o Buba não tinha... Não viu que eu tinha passado. Senão eu tinha ficado lá. Vambora, mano. Eu vou... Chutar o gerador já. Nossa, velho. Eu queria muito fazer a válvula, mano. Ficar de boa aqui um pouquinho. O cara já até escapou, né, mano? Acho que eu vou ficar pra trás aqui, velho. Mas já deu... Já deu bom ali o... O Cookzinho ficando sem stamina no meio do... Do rolê. Mano, aqui fora que aqui tá tudo trancado, velho. Só ficou eu e outro cara. Não destrancamos nenhuma porta pra esse caminho. Essa aqui destrancou, tá. Mano, eu quero muito tentar chegar na válvula, cara. Só que agora eu preciso te pegar um... Preciso te pegar um... Um veneninho antes, velho. Acho que eu vou tentar pegar ali atrás. Ixi, o outro cara escapou também. Só ficou eu agora, velho. Não tem problema, não tem problema. Os caras... Foi bom que eles se extraíram pra lá. Agora dá pra eu... Vou tentar vir aqui, pegar um veneninho. Vou tentar ir lá na válvula, velho. Quero tentar fazer funcionar esse negócio da válvula, cara. Porque daí os caras vão ficar cansados. E eles não vão conseguir... Desligar. Mas provavelmente eu vou morrer porque tem buba, né, mano? O buba não... Igual eu falei, o buba não precisa de estamina, né, velho? Então ele vai conseguir me parar ali muito de boa. Mas vamos tentar, filho. Não tô nem aí, não. Dá nada, não. Vambora, filho. Deixa eu ver se eu acho... Ó, o tank tá aqui, ó. Mas vamos abrir aqui rapidão, ó. Eu quero tentar fazer ela abrir, mano. Eu tô com a faquinha aqui também. Vou ficar aqui, ó. De boa. Vai ser meio na cara que eu tô aqui, tá ligado? Cadê o cuquinho? Eu tenho que dar enrolada nele, tá ligado? Por onde que ele tá abrindo? Eu escutei a portinha abrindo, velho. Eu tenho que enrolar ele antes dele chegar na válvula. Tá ligado? Ué. Não vai vir não, cuquinho? O buba provavelmente nem escutou, porque ele tá lá no gerador, né? Ué. Deixa eu ver. Vai abrir isso aqui, velho. Vai abrir, cara. Ué. Se os caras não vieram, eu vou vazar lá pro portão já. Ué. Os caras não perceberam que eu abri ali, velho. Vai tentar vazar, filho. Quero nem saber. Cara, eu ia tentar fazer um negócio ali pra cansar eles na hora que a... A válvula tivesse coisada, mas os caras nem vieram aqui, mano. Até quitado. Só ficou o cu que eu vou embora, vou embora. Cara, não deu muito certo o que eu queria fazer ali pra mostrar pra vocês. Mas deu pra ver ali um pouquinho, mano. Que tipo, um pozinho só que o cu que passou. Ele deu um hit em mim e ele já cansou, tá ligado? E eu poderia ter aproveitado muito pra ir pro gerador se eu quisesse escapar aquela hora ali. Porque ele cansou e o Guba não viu eu passando. Os caras escaparam tudo pelo gerador. Escaparia de boa, tá ligado? Mas é que eu queria mostrar pra vocês um negócio da válvula. Ainda vou mostrar, ainda vou tentar mostrar. Vambora, vamos puxar a próxima aqui, vai. Vambora, galera. Segunda partidinha aqui, pegamos o D-1000 de novo. Eu acho que é os mesmos, tipo, é a mesma composição de antes, tá? Tipo, não que eu seja os mesmos caras, mas eu acho que é Kuki. Johnny e Bubinha de novo. Olha lá, os mesmos composições de antes. Vambora, mano. Tentar fazer dar certo aqui de novo. Assim, mano, esse poder dela, esse level 3 do poder dela, é muito bom pra você sair de uma chase, tá ligado? Então, tipo assim, eu já vou fazer a mesma coisa. Vou vir pra cá, tentar pegar meu... Mas eu não vou arriscar, não, porque ele spawna bem ali. Então eu gosto de esperar aqui. Se ele vier pra cá, eu... Eu acho que ele não veio pra cá, não. Ah, o cara já vai fazer barulho aqui. Deixa eu tentar pegar um sanguinho aqui. Um sanguinho, não. Um poder. É o que eu tava falando. Esse... Eita. Cadê ele? Meu Deus, ele tava ali. É... Esse level 3 do poder, guys, ele é bom pra você sair da chase, tá ligado? Pra você... Porque você cansa o killer e, tipo, ele perde você fácil da chase, tá ligado? Então, tipo assim, eu quero usar de um outro jeito aqui, mostrando como que dá pra fazer os caras cansar e tentando abrir a válvula e tal. Mas, tipo, não necessariamente que vocês tem que usar assim, tá ligado? O negócio, eu acho que é pra você escapar da chase mesmo, que ele é muito bom. Vambora, mano. Deixa eu procurar uma chavinha aqui. Eu acho que a mina já tá abrindo aqui. Onde que ela pegou chavinha? Será que aqui dentro tem? Aqui dentro tem. Eu queria pegar uma chavinha e uma faquinha, mano. Acho que o boba tá abrindo aqui. Boba dá medo, mano. Ele dá pressão demais, né? A mina tá aqui do lado. Ela já tá vindo aqui. Parou ali. Acho que ele tá indo pro outro lado, mano. Vou aproveitar e pegar uma faquinha aqui, velho. Não me viu. Tomara que ele não tenha visto mesmo, né, velho? Vambora. O barulhão de passe, mano. O barulho de passe pro dele é muito alto. Parece o barulho do passe do Johnny. Vou vazar daqui. Eu não quero subir por ali, não, mano. Ele é arriscado. Eu quero subir mais de boa e tentar pegar a válvula de novo. Então eu vou tentar abrir o mesmo lugar que eu abri aqui antes. E depois eu pego duas faquinhas também. Qualquer coisa, tá ligado? Tomara que esse bobo não esteja vindo aqui, mano. Eu até parei aqui, velho. Porque se ele estiver vindo aqui... Acabou, que não tem saída, filho. Eu teria que usar meu poder nele aqui pra tentar cegar ele e sair daqui, velho. Mano, eu acho que eu já vou destrancar aqui. Eu já vou subir mesmo por aqui, velho. Fazer barulho já. Aproveitar e pegar um aqui, ó. Já, mais um. Ficar com duas faquinhas. Ah, na verdade eu fiz bobeira. Não devia ter pego outro porque eu vou pegar a válvula. Mas tudo bem. Dá nada também, não. É quando eu gasto uma lá. Vai troca mesmo. Isso aqui tem muito pelo mapa. Agora eu vou subir por aqui mesmo. Eu acho que o Johnny desceu no base, mano. Isso é meio que, tipo, é ruim pros caras que estão ali no base ainda. Mas é bom pra gente. Fiquei um killer a menos aqui em cima, né? É só o cuquinho. Vamos lá. Eu quero pegar a válvula. Vou lá em cima ver de novo se tá lá. Aproveitar que os dois estão lá no base, eu acho. Ver aqui é só o cuquinho mesmo. Tomara que ele não pegue aqui. Eu acho que ele vai. Não vai na válvula não, papai. Deixa pra mim. Talvez se ele pegar e colocar a válvula lá não tem problema, tá ligado? Ó, eu vou pegar aqui. Eu vou lá. Primeiro eu vou ver se tá em cima. Eu já tô aqui do lado mesmo. Se tiver em cima, afirma. Mão na roda pra nós. Que é o lugar mais forte pra... Pro sobrevivente colocar aqui em cima. Porque demora muito pros caras chegarem aqui, tá ligado? Ahn... Não vai tá aqui, né? O que me espotou, mano. Não preciso sair daqui. Esperar pra vir por onde que o bobinho vai vir? Não tá aqui, vou ter que procurar lá atrás. Vai tá lá atrás. Pode passar pra lá, véi. O bobinho tá por aqui. Vou ficar de boa. Ele sai daqui? Ai! Não. Meu Deus. Cara, eu fiz sem querer. Eu fiz no susto. Eu usei o poder ali, véi. Meu Deus, cara. Eu vou pular base. Eu não quero morrer agora não, véi. Eu tenho... Eu tenho coisa ali. Eu tenho o A Doesn't Kill You. Eu me rilo. Nossa, mano. Que susto, cara. Ele virou pra trás. Será que ele escutou meus passos? Eu não ia fazer nada. Eu não ia tentar dar facada nele nem nada. Eu só ia tentar passar pra ir pro... Pra ir pro lugar que tá a coisa, cara. Que tá o... Tá a válvula. Eu ia procurar a válvula no caso, né? Vixi, aqui tá trancada ainda, véi. Tá trancada ainda. Ali tá uma corona. Não precisa... Não precisa dar uma cura inteira daquela ali não, véi. Mas eu tô afim de ficar procurando outra cura pequena aqui não, véi. Vou me curar aqui com ela mesmo. Tá. Vai, tu mesmo. E... Vou subir lá de novo. Vixi, tá todo mundo aqui no base. O que que é isso? Salve, família. Os caras não destrancou porta, véi. Só tem essa porta aqui e essa aqui destrancada. Eu acho que eu vou subir por aqui mesmo, véi. Vambora, galera. Vai ter que procurar a válvula lá agora. A válvula não tá em cinto. Ela vai tá naqueles cantinhos lá. Vou dar a volta por aqui que eu acho que é mais seguro. Alguém tomando sarrafadas ali do... Do cookie. Vou passar por aqui, senão o véio vai botar nós. Ó, tá bem aqui a válvula, ó. Ah, esse, mano. O Johnny acho que tá vindo aqui, véi. Tem que tomar cuidado que esse Johnny tá dando dano demais, véi. Vamos colocar ela aqui, ó. Ó, o Johnny tá vindo ali. Eu vi que ele tá vindo, mano. Tá vindo, mano. Já tá aqui um pó aqui, ó. Tá cega aí, Johnnyzinho. Vou ficar no meio do meu negócio aqui, véi. Vou tacar outro aqui agora. Meu Deus. Tá cega aí. Vai ficar sem estamina, cara. Acaba a estamina dele, velho. Agora, né, vem cá, ó. Tá uma facada nele. Ai, o cookie veio também. Calma, cookie. Calma, papai. Mano, vai dar tempo dele desligar, mas já... Tipo, já avançou muito ali, tá ligado? Quanto esses caras abrirem o base também. Vou me curar aqui rapidão, ó. Mano, eu vou tentar abrir aqui lá ainda, véi. Eu preciso pegar outra faquinha em algum lugar. Deixa eu ver onde tem mais faquinha aqui. Os caras abrirem o base ali, véi. O véi me espotou. Pior que eu preciso pegar outro veneno aqui também, né? Tô esquecendo. Preciso pegar outro... Outro poderzinho aqui. Já vamos pegar aqui, ó. Mano, nós já quase fizemos abrir ali. Vocês viram, véi? Ele ficou todo cego ali. Pera aí, não me viu aqui. Ó, pior que eu não sei onde tem mais faquinha. Aqui eu vou usar de faquinha. Aqui vai ter, né? Aqui dentro tem que ter algum lugar, véi. Os caras já até escapou, véi. Aqui tem, aqui tem duas. Eu quero muito fazer esse bagulho da faquinha dar certo. Do poder dar certo. Só que o Johnny, geralmente, ele pode estar usando o Weasler Tucker Out, tá ligado? Então ele... Ele vai demorar mais pra cansar mesmo, tá ligado? Eu acho que ele deve estar com o Sperk. Por isso que ele demorou mais pra cansar. Se não era pra ele ter cansado ali dele. Ficou batendo no ar cego ali. Mas eu não desisto não, filho. Eu vou voltar lá. Vou por aqui, ó. O Johnny tá vindo ali. Será que o Bubinha me viu? Vou descer por aqui mesmo, filho. O Bubinha não me viu, não. Ouviu. Viveu o azar. Mas eu vou lá igual, filho. Mano, deve ter chegado perto de abrir, tá? Aquela hora. Ai, mano, o boneco... Vou tacar aqui um veneno aqui no buto. Taca mais um. Ai, meu Deus. Aí, fudeu. Ah, mano. Ai, ele me enxergou, cara. É, às vezes ele nem enxergou. Ele só ficou batendo no ar. O problema é que eu tomei o hit do Bubba, tá ligado? O problema é que eu tomei o hit do Bubba. Deixa eu ver o que vai... Ah, mano. Acho que não vai dar. Tipo, não vai dar tempo de... De abrir, não, cara. Se não tivesse o Bubinha ali junto, eu acho que daria bom, mano. O problema é que o Bubba é muito forte, né? Ele acertou uma serra nas costas e já... Os caras deixam a gente muito miado. Aninha. Ah, mas os caras já até abriram tudo. Os caras abriram bateria ali. Se os caras quiser só escapar, os caras só estão enrolando mesmo. Mas deu bom. Vocês viram que o Dioriziga ficou meio perdido ali, velho. O problema é o Bubinha mesmo, mano. Se não tivesse um Bubinha, estava de boa. Nossa, ela está sem estamina. Liga o poder, pai. Aí, ó. Ligou o poder. Ela está com o nível que recarrega estamina. Só ir embora. Ih, ainda deu facada no Bubinha ainda. Deu bom, velho. Nós enrolamos os caras ali. Os caras ficam todos perdidos ali sem estamina. Ah, Júlia, vai lá ser tóxico ainda. Ele está de... Nossa, ele está de choose flight, mano. Choose fight, quer dizer... O cara fica estunado por muito tempo. Olha o tempo que o Bubinha está ficando estunado, velho. Eu vou gravar com esse perk, velho. Vou gravar de novo. Porque agora eles arrumaram de vez esse perk. Vamos embora, mano. Tipo, a gente morreu, mas não tem problema não, velho. Deu bom, queria mostrar. Eu queria tentar fazer aquilo ali para vocês verem, mano. É... Que é muito engraçado. A minha intenção era fazer os caras cansarem e não conseguir abrir... E ficar sem estamina e eu conseguir abrir a válvula tudo. Tipo, se fosse só o Johnny ali, talvez eu conseguisse fazer. Porque aí na hora que ele cansasse, se ele fosse abrir a válvula... Eu ia lá e dar uma facada nele, igual eu fiz antes. O problema é que o Bubinha chegou junto, né, mano? Mas está de boa. Vamos puxar a próxima aqui, velho. Bora, mano. Vamos embora. Caímos no D1000 de novo, né? Eu acho que só tem esse mapa no jogo, cara. Deve ter só esse mapa no jogo. Não é possível, velho. Só caímos aqui, velho. Vamos embora. Essa aqui não tem Bubinha. Vamos ver se essa aqui dá... Dá bom de fazer isso aí. Eu quero... Mas, tipo assim, igual eu falei para vocês, galera. Vocês não precisam ficar jogando. Não, eu estou com ela. O Hashiro fez isso. Eu preciso de fazer só isso com o boneco. Só assim que dá certo. Não, velho. Tá ligado? Tipo, o bom dela é que, tipo, cansa qualquer killer. Tá ligado? O que eu falei que não dá tão certo com o Bubinha é que eu igual falei, mano. O Bubinha não precisa de estamina, né, mano? Então ele pode chegar lá e carregar a serra para cima e te... Jambrolhar a serra nas costas. Tá ligado? Mas não quer dizer que você tem que ficar só fazendo desse jeito aqui, não. Mesma coisa do vídeo do sanguinho, tá ligado? Você pode usar o nível 3 do sanguinho dela. Você vê um killer, tacou. Tipo, não precisa ficar esperando. Eu só fiz aqui lá para... Porque é mais engraçado mesmo, tá ligado? Para fazer o videozinho. Vamos embora, mano. É... Vou tentar voar. Mano, eu vou abrir a mesma porta. Vou fazer a mesma coisa que agora eu vou pegar duas chaves, mano. Vamos aproveitar que não tem... Ah, os caras vão fazer barulho. Eu ia falar que vou aproveitar que não tem buba para destrancar mais portas. Só que não adianta, né, mano? Os caras gostam de fazer barulho, né? Tipo, de certeza que se trancaram uma porta só e já fizeram barulho, velho. Aí desce o Johnny aqui e os caras morrem. E depois fica reclamando que demora achar lobby e que mora rapidinho quando começa. É sempre assim, né, velho? Vamos embora, cara. Vou tentar abrir essa aqui já. Essa porta aqui ela é meio arriscada de abrir, mano. Porque, tipo, se você estiver abrindo aqui... Tipo... E chegar alguém aqui perto, se você estiver bobeando... Ah, se bem que tem uma passagemzinha ali no canto também, né? Vamos embora, velho. Vou abrir aqui e depois eu vou subir com uma... Uma faquinha também. Eu gosto de subir por aqui, que é um bom lugar pra já subir e já sair perto da válvula, tá ligado? Porém que agora eles têm nem esse lá. Não vai ter trap nos lugares. Tem que tomar cuidado. Nem se hit hiker, né, velho? Hit hiker também é chatinho com as traps. Johnny no base, olha lá. Sabia, o Johnny já tá no base aqui. Vou aproveitar e subir. Cortar isso aqui. Pisaram na trap lá do hit hiker, ó. É perigoso, mano. O cara pisou na trap do hit hiker pra ele morrer ali e fica... É duas bobeirinhas, enfim. Mas vamos embora. Já vamos subir aqui. Depois eu troco essa chave de fenda aqui por... Pela válvula. A válvula não vai estar lá em cima, né? Ela nunca tem sorte da válvula spawnar em cima. Lá em cima seria o canal, velho. Que lá é... Meio roubado, vamos dizer. Já vamos passar aqui. Tem um killer aqui por perto. Acelerar aqui. Aqui. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou destrancar aqui pros caras. Pra não desperdiçar a chavinha. Depois eu pego a válvula, mano. Se os caras quiserem sair por aqui... Eles podem tentar sair. Se eu tivesse com coisa, com o perk do... Do fast hands, dava pra tentar, tipo, fazer os caras cansar e eu abrir a porta na cara deles, né, velho. Só que eu não coloquei o fast hands, cara. Facilei. Mas qualquer coisa eu posso tentar colocar na última. Ó, destrancamos ali, ó. Ó, o Hitchhiker tá ali brigando. Cara, eu vou olhar aqui em cima primeiro. Apesar de que eu achar que vai ser difícil estar aqui. Mas... Hitchhiker não. Quem trancou a porta aqui, cara? Aí não. Nossa, o pior é que de sobrevivente é muita pancada pra... Pra abrir. Mas vão abrir, né, velho. Vou dar a volta lá. Tá, tamo aqui mesmo. Vambora, vou subir lá. Vamos ver se tá aqui... Tem trap dele aqui, velho. Eu posso tirar essa trap dele também, tá ligado? Com a minha... Ele veio aqui. Tá aqui um veneno ali nele. Mano, ele botou a trap aqui à toa. Sendo que nem tem... Nem tá aqui o... A válvula, tá ligado? Eu gastei um veneninho ali pra tentar ajudar o... Nosso amigo... Dene. Mano, a válvula não tá lá, então ela vai tá ali no canto. Usava de outro veneno, cara. Um só. Não sei se vai ser... Muito efetivo. Ah, tá aqui dessa vez. Boa. Nossa, pior que tem uma estaçãozinha de veneno bem aqui do lado, velho. O que eu vou fazer, velho? Eu vou pegar aqui. Eu já vou tacar um veneno bem aqui, ó. Já vou pegar, mas vou recarregar aqui já. Ai, tem alguém vindo aqui. Meu Deus, como que... Não vai dar pra fazer aqui agora, bem agora, porque... Ele vai descansar rápido ali, tá ligado? Ele vai... Ele vai conseguir recuperar rápido ali do negócio. Vou voltar aqui. Vou pegar outro... Vou recarregar meu veneno bem aqui no canto aqui de novo. Nessa estaçãozinha. Eu sei que ali atrás tem outra. Mas eu já vou aqui. Nossa, se eu tivesse conseguido carregar, talvez eu conseguiria fazer dar certo nesse... Nesse hit hiker aí, cara. Mas eu vou voltar lá, cara. Eu vou insistir, cara. Calma, relaxou, papai. Eu não vou desistir fácil, não, velho. Não vou nem... Não vou nem me curar agora. Acho que nem precisa, por enquanto. É que o deponete tenta fazer ele se cansar. O hit hiker matou um lá. A nem se me viu. Calma, vou deixar recarregar um pouquinho da minha estamina. Senão eu mesmo vou ficar sem estamina pra... Pra chegar lá, né, velho. A trepe dele aqui, velho, que safado. Tá desarmada? Tá desarmada. Nossa. Quase que eu pisei na trepe dele. Eu vou me curar aqui, vai. Tem arame da véia ali. Nossa, pera que eu não peguei faca, né, velho. O cara tá dando let nas portas tudo aqui. Aqui tem uma faquinha. Então eu vou abrir e vou pegar a faca ali. Ele deu leite naquela porta ali. Até é bom que aí ele vai poder vir só por um lugar. Vai poder vir só por aqui, né. Cadê? Não vai vir alguém aqui? Se vier aqui eu já ataco logo o veneno aqui, ó. Mano, vai fazer abrir isso aqui, velho. Cadê? Não vai vir ninguém aqui? Por enquanto não tá vindo, mano. Agora tá vindo a véia aqui, ó. Já vamos tacar aqui, ó. Ih, velho. Toma. Não vai dar pra você não, filho. Vai abrir aí. Vou tacar mais um aqui, ó. Que você vai ficar cega aí ainda. Cansadita. Estou ceguita e cansadita. Tá ligado? Não vai ter pra você não, filho. O portão lá abriu, ó. Mano, eu vou tentar sair por aqui mesmo, filho. Já que o portão abriu, mano. Vou carregar um pouquinho de estamina pra não... Os caras demorou pra chegar lá. Na hora que ela chegou, filho, o negócio abriu. Ó, o Danny tá aqui também. Já vai escapar. Vambora, filho. A Hiker tá aqui também, ó. Tchau, papai. Tchau, velho. Tchau. Deu bom, mano. Deu bom. É tipo assim, eles demoraram pra chegar ali, né, mano? Eu queria que ela chegasse, tentasse brigar comigo e cansasse. Mas deu bom do mesmo jeito. Ela deve ter ficado cansada lá pra trás. Ela só foi chegar aqui muito depois. Mano, eu vou puxar mais uma aqui. Eu quero puxar um mapa diferente, cara. Impossível. Três partidas seguidas no mesmo mapa, mano. Esse mapa aqui é muito forte pra sobrevivente, né, velho? Eu quero jogar um mapinha diferente. Vambora. Eu vou tentar puxar mais uma aqui em outro mapa. Vambora, galera. Nossa, última partidinha aqui. Conseguimos cair no mapa diferente. Graças a Deus. Depois de muita tentativa aqui, conseguimos pegar um Guest Station. Vambora, mano. Vambora, mano. Dançar os killers. Eu ia colocar o... O perk lá de destrancar o portal mais rápido. O Fast Hands. Mas eu percebi que eu não tenho ele nesse caminho, tá ligado? Então não teve como eu colocar, cara. Eu não tenho ele nesse caminho. Cara, acho que eu nunca joguei de virgem nesse mapa. Nem sabia que ela spawnava aqui. Mano, é um lugar bom pra spawnar. Aqui já spawna do lado de uma chave. Só que eu tenho que pegar o poderzinho ainda, mano. O cara já acordaram, véi. Vai ter uma cone vindo aqui, fazendo barulho. A boba vai vir aqui, porque esse cara já fez barulho aqui, né? Vou pegar uma faquinha aqui já. Acordaram, véi, mesmo. Tem Johnny lá, mas não adianta nada, né? Os caras acordam do mesmo jeito. Os caras não estão nem aí. Vou destrancar essa porta aqui, mano. Eu não quero subir sem pegar um... Sem pegar um veneninho, não. Eu sei que tem veneninho lá em cima. Eu sei que tem bastante lugar até que tem... Que tem o poder dela lá em cima. Mas eu queria tentar pegar aqui embaixo primeiro, que é mais seguro de subir já com... A bobinha tá vindo pra cá, mano. A gente já tem uma coisa pra ele quebrar, mas mesmo assim, né? É bom que eu já venho aqui, eu já pego... O poder dela aqui no meio. Pegar um poderzinho aqui, ó. Bora, já pegamos um poderzinho dele aqui. Ele tá vindo ali. A bobinha foi pra lá, mano. Vou aproveitar e acabar de destrancar aqui. Vou subir por aqui mesmo. Vambora, agora nós já temos o poder. Mara que esse bobo não esteja vindo aqui, mano. Não tá vindo, não. Vou subir por aqui. Aqui é um lugar bom de subir, meio desbaratinado. Aqui eu preciso de pra achar uma válvula, né, velho? Esse lugar aqui não é muito bom pra pegar a válvula, no caso. É bom que eu já vejo se a válvula tá aqui, ó. Aqui eu já vejo dois spots. Um tá aqui... Ah, tá aqui, beleza. Mano, eu vou olhar dentro da casa. Tem vezes que ela pode spawnar dentro da casa aqui. Ou bem aqui do lado. Aqui do lado pode ser que já tenha um monte de fácil acesso. Ou aqui dentro mesmo. Aqui dentro tem, vambora. Vamos pegar essa aqui. O bobinha tá quebrando coisa aqui. Não sei se é no base, na real. Ou se é aqui em cima. Eu acho que é aqui em cima mesmo. O bom é que dá pra nós pegar outra faquinha aqui já também, tá ligado? Só que, tipo, não adianta muita coisa. Porque não dá pra dar duas facadas seguidas no cara, né? Mas já vamos abrir aqui, filho. Já tem alguém vindo. É o bobinha, ele tá vindo por aqui, ó. Desligaram a bateria. Já tá vindo ou nada? Cadê ele? Vou pegar outra... Tô bom no scrap aqui já. Aproveitar que ninguém tá vindo perto. Eu queria ver se tava vindo alguém pra eu... Sacar antes, né, mano? Pra fazer o cara cansar antes dele chegar. Ué, vai abrir? Vou deixar abrir, rapazes. Mano, desligaram a bateria. Já os caras distraíram lá na bateria. Caramba, já até escaparam pela bateria. Se eu bobear, o Leland tá aqui. Chega aí, Leland. Vai, velho. Escapou só um. Não é? Escapou só um. Leland tá aqui comigo, hein? O bobinha tá vindo aqui, ó. Tacar um veneno nele aqui. Calma, bubinho. Calma. Ele ia tentar soltar, mas agora já não dá mais tempo não, filho. Agora vai abrir, velho. Vai abrir, tu vai ficar aí. É, não vai adiantar nada a estamina mesmo, né? Mas... Tudo bem, filho. Já era, velho. Já era, mano. Escapamos aqui, velho. Nem vi os outros caras na partida. Nem sei se eu já quero escapar, velho. O Johnny tá lá longe, ó. Ah, mano. Vamos escapar logo, então? Cadê? O bobinha tá vindo ali. Nossa, vou tentar ajudar aquele cara ali, velho. Mano, cadê? Tá aqui o veneno ali pra ajudar ele. Agora eu que vou morrer, velho. Fiquei sem estamina. Não, não, não. Meu Deus, calma, calma. Por que que tá dando pra dar facada, velho? Meu Deus, não tá dando pra dar facada? Ué. Eu acho... Será que tava... Nossa, velho. Esse... Cara, eu tava tentando dar facada, só que eu acho que não... Ah, não. É porque o Leland... O Leland conseguiu bater nele, né, velho. Brisei. É que... É que o Leland caiu, né, no chão. Aí eu não vi que ele tinha conseguido usar o poder nele. Por isso que eu não consegui dar facada. Ele tava imune nos 10 segundos ainda, velho. Mas é isso, guys. O videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Mano, eu acho a buildzinha muito da hora, tá? Eu acho... Eu gostei, tipo... Eu acho esse aqui e o de drenar o sangue. Os melhores jeitos de usar o poder dela, tá? Esses dois aqui foram os que eu mais gostei de usar, tá? É... Espero que vocês gostem aí do vidinho. É... Usem essa build aí também. É bem legal. Bem daorinha de usar. E até a próxima, guys. É isso. Fui. Bola aí, brisa aí. Esta noite é de prazer. Faz o que quiser fazer. Pode subir e descer. No papinho faz assim. Bem ali, ali, a mim. E hoje eu tô a facim. Eu tô, 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 tô facim. Então toma, caralho. Toma, toma, toma. Tchau.